Fala meu cachorreiro, se você está assistindo esse vídeo, com certeza o seu cachorro vem causando aí com a socialização. Ele não aceita outras pessoas, ele não consegue conviver com outros cães. Na hora que você sai passear com ele, é aquele caos que ele late para todo mundo. E quando você precisa levar ele no veterinário, você já começa a soar frio, né? Por quê? Sabe que ele não se dá bem com o veterinário. Carinho? Muitos cães não aceitam carinho. Esse pode ser o seu problema aí. Na hora do banho, então, está sofrendo com isso aí? Vamos lá. Eu criei um programa de aulas para ajudar você, pessoal comum, a educar, entender e adestrar o seu cão aí. Com um passo a passo simples, rápido e fácil de ser aplicado por você. E aí você deve estar se perguntando, mas Rafa, como é que tudo isso funciona? Bom, são aulas que ficam hospedadas em uma plataforma onde você vai ter acesso durante um ano, para ver e rever quantas vezes você quiser e quantas vezes for necessário. Basta você ter internet e, claro, celular, tablet, um computador e até mesmo a sua Smart TV, para você assistir as aulas. E fica tranquilo, caso você tenha alguma dúvida, embaixo de todas essas aulas tem uma caixinha lá. É só você ir lá, fazer a sua pergunta, que eu, exclusivamente eu, vou responder para você e te ajudar a acabar com a sua dúvida. Preciso já deixar um alerta para você. Muito cuidado com as dicas que as pessoas estão te dando aí e que você vem vendo na internet. Essas dicas podem sim potencializar esse comportamento do seu cão e até mesmo gerar coisas muito piores, como traumas e medos, cuidado aí com spray de água, latinha de barulho, isso são técnicas aversivas. Há mais de oito anos eu venho ensinando pessoas a transformar suas relações com seus cães. Eu sou o Rafa Leixo, adestrador, comportamentalista, idealizador do Manual do Cão Ideal, com mais de mil atendimentos presenciais, mais de mil alunos onlines, com resultados extraordinários. Resultados esses que me levaram a diversas matérias na TV, muitas reportagens em revistas e jornais e a ser um dos protagonistas de um programa na National Geographic, RadarPet. Aqui mesmo você vai ver histórias de pessoas que passaram pelo meu programa de aula e tiveram excelentes resultados. Histórias como essa, que você vai assistir agora. Eu adotei a Sol da ONG Amigos de São Francisco e eu já tinha dois cachorros. E a socialização deles se fez basicamente impossível, porque a Sol estava toda machucada, toda queimada, e ela, para se proteger de qualquer dor, ela avançava nos meus cachorros, que são muito pequenininhos. E o Rafa falou de jeito nenhum. Ou essa cachorra vai ficar sociável, ou eu não me chamo mais Rafa e ele continua se chamando Rafa, porque deu tudo certo. Hoje os cachorros estão em super sintonia, eles dormem juntos na mesma cama. Estava me dando muito trabalho, ele avançava nas pessoas que ele não conhecia, principalmente homens. Eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente sem rumo. E quando eu comecei a fazer o curso e comecei a aplicar, o Jack já estava virando outro cachorro. Então, assim, me proporcionou qualidade de vida. E eu tentei ir com o adestrador, mas não deu certo. Eu não entendi a metodologia, eu não achei que funcionava, de fato não funcionou. Mas assim que eu consegui, comecei a aplicar os métodos que você ensina nos vídeos, eu fui percebendo que mesmo aos poucos, meu cachorro estava entendendo. Eu estava falando uma linguagem que ele entendia e que era boa para ele. E eu garanto que você vai ter os mesmos resultados que essas pessoas tiveram. Eu tenho tanta certeza que isso vai dar certo, que eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Incondicional. Você pode entrar, assistir e se você não gostar, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, se aplicar e não tivesse resultado, é só você pedir o seu dinheiro de volta, que eu devolvo. 100% do seu investimento. Sem letras minúsculas. Um simples e-mail e 100% do seu dinheiro de volta. Quanto custa poder saber que o seu cachorro vai tolerar outras pessoas, outros cães, outros ambientes? Quanto custa poder voltar a levar o seu cachorro tomar banho e levar ele no veterinário tomar todas as vacinas? Muitas pessoas vivem com seus cães presos durante toda a vida dele por causa desse problema. Não conseguem fazer nada com ele. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Eu tenho certeza que você não decidiu ter um cachorro para manter ele preso, certo? E ainda, para te ajudar a resolver esse problema, eu preparei um bônus exclusivo para você. Uma aula com mais de duas horas de duração com os alunos do Manual do Cão Ideal, cheia de perguntas e respostas, para ajudar você aí na solução desse problema. Aqui embaixo tem um botão e qualquer coisa que você fizer agora, a não ser clicar nesse botão, percebe que não é uma atitude correta? Percebe que você vai estar adiando ainda mais esses medos do seu cão? Agora, clica nele, começa a sua transformação e a gente se vê na primeira aula.